A coleção da Nicarra foi elaborada e a gente tem cada vez mais esforçado para fazer uma coleção que seja temporal, uma coleção que seja muito chique, que ela seja acima de qualquer tendência que venha acontecendo. Então é um trabalho muito maior para a gente, porque você trabalhar com referências, com ícones, grandes ícones da moda mundial, você tenta chegar à essência do trabalho deles. Então trabalhar com ícones como Saint Laurent, Balenciaga, Antigos, são para a gente um grande desafio. Então a coleção da Nicarra partiu desse pressuposto, que a gente ia fazer uma coleção que ela não tivesse uma tendência única, que ela fosse eterna e que essa é uma roupa que vai virar vintage daqui a alguns anos. Então as cores que a gente usou, a gente teve muito cuidado com isso, as modelagens, elas são roupas para sempre, que é muito mais difícil de fazer do que uma moda que vem nessa constante mudança. Então a coleção basicamente da Nicarra, a gente trabalhou com todos os tecidos mais nobres que existem, então a gente trabalhou com rendas que têm plumas, a gente trabalhou com paetês, com tecidos bordados à mão de paetê, a gente trabalha com as grandes fábricas de renda, de tecidos importantes, que é a Jacob, por exemplo, que é a fábrica que trabalha para a Chanel, que faz toda a alta costura da Chanel. Isso é um desafio muito legal, porque o nosso trabalho da Nicarra começa pela essência da matéria-prima e saiu exatamente do que a gente imaginava, quer dizer, ela saiu melhor do que a gente imaginava. Ela saiu uma coleção de desejo, que você tem vontade de ter, que você tem vontade de comprar um vestido desses, mesmo que você não tenha uma festa ainda marcada no seu calendário. Obrigado.